Oi pessoal, hoje a gente vai ver uma aula de potência. Sei que é um assunto bem inicial, mas a ideia é fazer uma revisão que vai ser útil para a gente ver depois de mais para frente progressão geométrica, logaritmo, função exponencial, função logarítmica. Então a gente reclama que não entende logaritmo, tem dificuldade para compreender, mas a dificuldade às vezes está no domínio de potência. Então é importante a gente dar atenção a esses conteúdos iniciais. Então começando com a definição de potência. Eu tenho aqui A elevado a N. A ideia da operação de potência é resumir uma série de multiplicações de fatores iguais. Então eu tenho aqui A elevado a N substituindo uma multiplicação de N fatores iguais a A. Então o A aqui aparece N vezes. A gente diz que o A aqui é a base da potência, o A é a base da potência e o N é o expoente. Então essa mesma nomenclatura de base vai continuar aparecendo lá em logaritmo também. O expoente vai fazer o papel do logaritmo e a gente vê isso mais para frente. Um exemplo aí, um exemplinho. Eu tenho aqui 3 elevado a 4. Aí eu pergunto para você, quanto que é 3 elevado a 4? Não vai dizer que é 12. Não, você vai pegar e escrever o 3 multiplicado aqui 4 vezes. Então 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Só fazer essa conta. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é igual a 81. Então essa é a ideia básica e a ideia mais simples de potência. Onde a gente tem a base. Vou escrever aqui a base, o número real. E o expoente, o N, é um número natural. Porque ele é um número natural, ele é resultado de uma contagem. Ele vai dizer para a gente quantas vezes o fator aqui aparece repetido. Mais para frente a gente vê uma extensão, uma generalização desse conceito. Onde o expoente, ele pode variar ali no conjunto dos números de A's. Por enquanto, o expoente é para a gente ainda um número natural. Tá bom? Pelo menos nessa primeira parte. Vamos lá. Casos especiais. Dá uma analisada aí em alguns casos especiais de potência. Por exemplo, quando eu tenho aqui 0 elevado a N. Se eu tenho 0 elevado a N, é porque a minha base é 0. Ah, eu estou repetindo. Essa multiplicação 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, um certo número N de vezes. Bom, eu sei que isso vai dar, com certeza, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, 0 elevado a N é igual a 0. Tá bom? Uma restrição, desde que o N seja diferente de 0. Tá bom? 0 elevado a 0, a gente vai ver mais para frente, que é uma situação mais problemática. Outra questão aqui. 1 elevado a N. Tá bom? Eu tenho uma base 1. 1 sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes. É óbvio que vai continuar sendo igual a 1. Lembra aí que o 1 é o elemento neutro multiplicativo. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, multiplicar várias vezes por 1 não vai alterar o resultado. Menos 1 elevado a N. Vamos lá. Agora mudou um pouquinho, né? Nossa base é um número negativo. Quando eu tenho menos 1 elevado a N, o resultado vai depender se o N em questão é um número par ou é um número ímpar. Tá certo? Porque se ele for um número par, o que vai acontecer? Por exemplo, N igual a 2. Você vai fazer menos 1 vezes menos 1. O sinal negativo é aplicado duas vezes. A gente usa aquela regrinha de sinais menos com menos dá mais. Tá certo? Então, se eu tenho o N par, eu vou multiplicar. Eu vou usar aqui o sinal de menos 1 uma quantidade par de vezes. E isso vai se tornar esse menos, né? Uma quantidade par de vezes vai se tornar positivo. Então, menos 1 elevado a um número par vai ser sempre igual a 1, né? A 1 quando ele é par. E quando ele for ímpar, isso vai ser igual a menos 1. Tá certo? E aí, cuidado para não confundir. É a nossa quarta situação aí. Tem gente que, às vezes, tem aluno, às vezes, que guarda essa informação, né? Ah, tipo, a gente par, resultado positivo, né? E aí, se confunde nessa quarta situação. Repara a diferença, né? Nessa quarta situação, pessoal, menos 1 elevado a N, agora sempre vai ser um número negativo. Tá? Pelo seguinte, repara aqui. O expoente N, ele está sendo aplicado apenas ao 1 e não mais ao símbolo de menos, tá? Como acontece aqui no terceiro item. No terceiro item, parêntese indica para a gente que o N está sendo aplicado ao 1, né? O expoente está sendo aplicado ao 1 e também o sinal de menos. Isso não acontece aqui na quarta situação, tá bom? Então, parêntese aí, ele é importante para dizer para a gente, né? Qual o resultado da conta e se o sinal de menos vai entrar ou não aqui nos nossos fatores. Bom, caso aqui do problema 3, se eu tenho menos 1 elevado a N, eu tenho menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Se eu tenho, como no caso 4 aqui, menos 1 elevado a N sem parênteses, o menos aparece uma vez só e o 1 aqui vai aparecer sendo multiplicado várias vezes. Tá, sim? Bom, pessoal, falar aí de algumas propriedades, revisão aí de coisas que vocês já viram aí com certeza muitas vezes aí no ensino fundamental, né? O professor, a professora que falou isso com vocês lá na infância repetiu isso exaustivamente, né? É até difícil a gente esquecer esse negócio, né? Aquelas velhas regrinhas. Tem uma multiplicação de potência de mesma base, né? O que é que eu faço, né? Você vai dizer aí, você deve estar repetindo aí comigo. Quando a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, né? E soma, né? Soma os expoentes. Então é aquela história que eu comentei com vocês no iniciozinho. Isso tem tudo a ver com logaritmo. Vai no logaritmo. A gente vai ver, né? Somas sendo transformadas em multiplicações. Aliás, perdão, o contrário. Multiplicações sendo transformadas em somas. Divisões sendo transformadas em subtrações. E a gente vê, né? Esse fenômeno acontecendo aqui também na potência. Na verdade, no logaritmo a gente simplesmente reescreve essas propriedades, né? Usando a notação específica de logaritmo. Mas as ideias são as minhas. Por exemplo, eu empinei pra gente ver. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, né? Isso vai ficar 2 elevado a 3 mais 4, 2 elevado a 7. Faz todo sentido, né? Se eu tenho aqui 2 ao cubo, o 2 está aparecendo 3 vezes, né? Está se repetindo 3 vezes. 2 à quarta, o 2 está aparecendo mais 4 vezes. Vai aparecer o 3 vezes na primeira potência. Apareceu 4 vezes na segunda potência. 3 com 4, 7, né? Vai aparecer 7 vezes ao total nessa multiplicação. Outra ideia aí, né? Divisão de potência de mesma base. Agora a gente repete a base e subtrai, né? Diminui aqui os expoentes também. Faz aí todo sentido. Por exemplo, imagina que você queira calcular 2 elevado a 5 dividido por 2 ao cubo, né? 2 elevado a 3. E aí eu vou até escrever aqui, ó. Como se a gente não conhecesse a propriedade. Só pra gente reparar o que está acontecendo, né? A gente tem potências iguais, né? 2 elevado a 5 que eu escrevi aqui. 2 elevado ao cubo também. A gente pode resolver, né? Simplesmente simplificando. Você pode, pra cada 2 que aparece aqui no denominador, cancelar ele com um fator igual que aparece no numerador. Então, você vai cortando, ó. E aí você vê que ao final vai sobrar apenas dois fatores aí no numerador. Então, a resposta é 2 ao quadrado, né? Claro, a gente poderia ter feito isso de uma maneira mais rápida, simplesmente subtraindo aqui os expoentes 5 menos 3, 2. Pessoal, mais uma regrinha aí, mais uma ideia. Eu tenho agora uma potência de uma potência. A elevado a M elevado a N, né? A gente sabe que o resultado é obtido repetindo a base e multiplicando os expoentes, né? Você vai fazer aqui M vezes N, tá? Exemplo. Imagina que você queira calcular, sei lá, 2 elevado a 4, isso elevado ao cubo. Poxa, elevar o cubo significa pegar um valor e multiplicar por ele mesmo, né? 3 vezes, isso é elevar o cubo. Então, eu vou pegar a base, que é 2 à 4, 2 à 4, vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes, né? Certinho? Os expoentes 3 significa aqui uma repetição de 3 fatores, como a gente viu lá na nossa definição. Bom, então vai ficar 2 à 4 vezes 2 à 4 vezes 2 à 4. Opa, mas isso é uma multiplicação de potências de mesma base. A gente recorre aqui à primeira regrinha para resolver, né? A primeira regra manda somar os expoentes. Então, vai ficar 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, 12. Então, a gente verifica aí que realmente essa fórmula aí faz todo sentido. Bom, pessoal, mais duas ideias aí. Vamos dar uma olhadinha também. Eu tenho aqui, quarta propriedade, de o seguinte, o que fazer quando você tem uma potência de uma multiplicação? Quando você tem um expoente aplicado a uma multiplicação? A gente pode, nesse caso, distribuir o expoente em cada um dos fatores. Então, vai ficar A elevado a N que multiplica B elevado a N. Tá certo? A gente pode usar essa ideia. Cuidado, pessoal, essa ideia de distribuir o expoente nos valores que a gente tem aqui dentro da base, ela vale somente se você tiver uma operação aqui de multiplicação, tá? Ou uma operação de divisão, a gente vai ver na propriedade 5. Se a operação aqui fosse de soma ou subterração, né? Seria mais complicado que isso. Não seria simplesmente distribuir os expoentes nos valores, tá? A gente teria uma situação um pouquinho mais complicada. Bom, como é que vai ficar aí, então, né? Vamos ver um exemplo. Eu posso fazer aqui 2 vezes 3 elevado a 4, por exemplo, né? Isso é a mesma coisa que 2 à quarta. 2 à quarta vezes 3 à quarta, tá? Posso escrever desse jeito aí, sem problema. Dependendo da situação, né? Um dos casos aí pode ser mais útil para a gente, pode ser mais conveniente, né? Uma dessas duas escritas. Pessoal, próximo aí. Eu tenho uma potência, eu tenho um expoente aqui aplicado a uma divisão. E a gente pode distribuir. Vai ficar A elevado a N dividido por B elevado a N. Tá claro que isso aqui só vai ser possível, né? Então, obviamente, se o B for diferente de zero, né? Para a fração poder ser possível. Exemplinho aí, você pode pegar 3 meios elevado a 3, por exemplo, ao cubo, né? 3 meios ao cubo. Como é que a gente vai resolver isso daí? Você vai distribuir o expoente 3 no numerador e no denominador e fazer as contas separadamente. Então, 3 ao cubo, 27 e 2 ao cubo, 8. Temos aí a resposta 3 meios elevado ao cubo, é 27 sobre 8. Pessoal, tudo bem até aí? Entendido? Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, tá? Pausa aí o vídeo. Tenta resolver esses dois exercícios. Daqui a pouco a gente vê. E aí? Deu tempo? Resolveu certinho? Vamos lá, vamos conferir. A gente tem o primeiro problema, né? A gente tem que descobrir o seguinte, qual é o valor dessa expressão. Para isso a gente vai aplicar as propriedades que a gente viu. Vamos lá. Repara que a gente tem como bases aí aparecendo o 16 e o 4. É bom para a gente se a gente tiver só uma base, tá? Só uma base aparecendo. Porque aí a gente consegue aplicar todas essas propriedades. As propriedades que a gente viu se aplicam, né? Pelo menos as três primeiras, somente quando a gente tem bases iguais, tá? Então, você olha para o 4, olha para o 16 e observa que o 16 pode ser elevado para a base 4. Beleza? Isso ajuda a gente, né? Então, o 16 você vai escrever como 4 elevado ao quadrado, tá? Então, 4 elevado ao quadrado elevado a 13, tá? Só troquei ali o 16. E no denominador, você repara que aparece, né? A mesma parcela 4 vezes. Você pode transformar isso em uma multiplicação. Vai ficar 4 que multiplica 4 elevado a 13, tá? No numerador a gente tem um caso para usar a terceira propriedade. Repara aqui, terceira propriedade, potência de potência. 2 vezes 13, 16. Ou, 16 não, né? 26. 2 vezes 13, 26. E no denominador a gente tem 4 vezes 4 elevado a 13. Você sabe que quando não tem aqui, né, um expoente, é porque você pode substituir por 1, tá? O 4 está sendo multiplicado uma única vez. Tem uma multiplicação de potência de mesma base. Primeira regra, manda repetir a base e somar os expoentes. 1 com 13, 14. E aí, pessoal, para finalizar, você tem uma divisão de potência de mesma base, repetiu aqui a base e diminuiu, subtraiu os expoentes. Faz aí, 26 menos 14, 26 menos 14 dá 12 e tá prontinho aí. 4 elevado a 12 é a resposta. Bom, mas quanto que é 4 elevado a 12, né? Nem adianta você tentar fazer essa conta aí, isso vai dar um número muito grande, né? Vai dar um número enorme. A gente deixa a resposta assim mesmo. Pessoal, mais um probleminha aí. Quantos algarismos tem esse número? 8 elevado a 30 vezes 5 elevado a 85. Interessante nessa questão é que mesmo se você tentar, né, roubar, falar assim, já sei. Vou pegar isso aí e vou calcular na calculadora do contador. E aí eu vou descobrir rapidinho quanto que é esse número, né? Mesmo a calculadora do contador, ela não vai te dar ali a resposta exata, né, porque é um número com tantos dígitos que ultrapassa a capacidade de armazenamento do contador, tá bom? Então o contador, a calculadora, não é capaz de entender, né? Entender esse número, mas a gente consegue entender, tá? É interessante isso, né? Você consegue resolver e a calculadora do seu computador, a calculadora do seu celular, se perde. Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso daí, né? Eu tenho 8 elevado a 30 vezes 5 elevado a 85. Tem bases diferentes. 8 e 5 são bases diferentes. Nesse caso a gente já nem consegue, né, levar tudo pra mesma base, né? Como a gente tinha feito com 4 e com 16. Mas olha só o que dá pra fazer. Dá pra você pegar o 8 e escrever como 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 30 vezes 5 elevado a 85. Tá, calma aí. Não ajudou tanto, né? E agora o que você faz, né? O que a gente vai fazer? Bom, o 2 elevado ao cubo, você pode escrever como 2 elevado a 90, né? Fiz aqui 3 vezes 30 é 90, vezes 5 elevado a 85. Você vai dizer, hum, trocou 6 por meia dúzia, né? Esse número, pelo contrário, não é mais fácil que o anterior, né? Pelo contrário, parece, de repente, até ser mais difícil, né? Ou tão difícil quanto. Mas, pessoal, o que a gente vai usar, a estratégia que a gente vai usar é o seguinte. O nosso sistema de numeração é um sistema de base decimal. Então, é muito legal se a gente tiver uma potência de 10 aparecendo no nosso número. 10 elevado a alguma coisa, né? Porque 10 elevado a alguma coisa, sei lá, 10 elevado a n, é simplesmente 1 seguido de n zeros. Então, é fácil da gente descrever, tá bom? Então, como a gente usa base decimal para representar números, é bom que a gente tenha ali uma potência de 10. O nosso número vai ajudar a gente a descrever melhor. Então, você vai pegar o 2 e o 5, você vai tentar pegar esse 2 e 5 e juntar uma potência só, usando aqui, olha só, a quarta propriedade. Então, se eu consigo colocar aqui um expoente comum em evidência, eu vou ter aqui dentro do meu parêntese, dentro da minha base, o 2 vezes 5. E eu vou poder trocar esse negócio por 10, tá? E vai ajudar. Bom, mas o problema, né? A gente não tem aqui os mesmos expoentes. Então, a gente vai ter que dar um jeito aí de deixar com o mesmo expoente. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui como é que a gente faz, né? Você pode pegar o seguinte, olha só, 2 elevado a 90 e escrever como 2 elevado a 5, vezes 2 elevado a 85, vezes 5 elevado a 85. Então, a gente usou, né, a primeira regra aqui da multiplicação, certinho? 5 mais 85 é 90, então você pode quebrar o 2 elevado a 90 desse jeito. E aí, olha só, 2 elevado a 5, você pode fazer aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 32, né? 2 vezes 2, dá 4, vezes 2, dá 8, vezes 2, dá 16, vezes 2, dá 32. 32 que multiplica, pessoal, 2 elevado a 85, vezes 5 elevado a 85. Ah, mas aí, você pode juntar, usando a quarta propriedade, você pode juntar colocando o expoente 85 em evidência, tá certo? E aí, a sua conta vai ficar 32 que multiplica 10 elevado a 85. Ah, só fiz aqui, 2 vezes 5, 10. Ah, ajudou, né? Ajudou, né? Ajudou porque agora você sabe quem é o seu número. Seu número é 32 seguido de um monte de zeros, né? Tem um monte de zeros aí no seu número. Quantos zeros exatamente? Poxa, são 85 zeros. Então, ó, aqui aparecem 85 zeros. Então, se você quer saber quantos algarismos tem aí esse número, é fácil. Esse algarismo tem 85 zeros, né? E na frente aqui, você tem o número 32. Então, 85 com 2 são 87 algarismos, 87 dígitos. Achei? Pessoal, a gente fica por aqui. Foi a primeira parte aí de potência. Próximo vídeo a gente vê aí a parte 2. Valeu!